Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou vindo aqui com vocês, né? Pra mostrar que eu tô tentando ver se funciona fazer o bolo em banho-maria, porque como vocês sabem, eu tô sem forno. Porque esse fogão aqui, o forno não tá prestando, né gente? Eu não gosto de tá perreando os outros, né? Pedindo as pessoas pra tá usando as coisas, né? Ó, a gente vai funcionar, tá quase pronto, mas ainda tá saindo suja a faca. Gente, vocês não olhem esse queimado aqui da faca, é queimado, tá? Isso aqui não é sujo, é que eu tenho a mania de botar a faca no fogo. Eu tô cozinhando, gente, eu tenho a mania de pegar a faca e deixar assim, ó, assim. Né? Aí é com o fogo ligado, às vezes eu deixo. Aí a minha faca é tudo assim, ó, queimada, mas não é sujeira. Pronto, daqui a pouco, quando ele estiver pronto, eu venho com vocês pra ver se funcionou mesmo, se prestou, né, o bolo. Tá cheirando, viu gente? Tá um cheiro maravilhoso. É isso aí, quem tem cão, caça com gato, né? Bom, gente, eu já desliguei o fogo, né, esperei esfriar um pouco. E vou tentar tirar da forma, né, ver se vai prestar. Ui, tá quente. Me dá aqui, aquele pano de prata ali, vai. Eu vou tirar... Ô, Davi, tira com os cruzeiros dali, que eu já botei o negócio ali, porque eu vou botar o bolo aí. Xiii, meu Deus do céu. Aqui, mãe. Aqui, mãe, esqueci. Tentar tirar, gente, que ele tá quente. Secou até a água. Oi, oi. Ó, gente, secou a água. Agora eu vou pegar, vou botar aqui na mesa. Eita, que Davi tem a mania de mexer nas coisas que eu faço. Homem. Bom, gente, lá vamos nós, né? Chega, Ruth. Senta aqui e pega o celular pra gravar. Aqui, ó. Mostra aqui. Mostra a mesa. Ó, tá com o dedo na frente. Gente, parece que o bolo tá bom, viu? Eu vou virar ele de novo, assim. Oi. Tá quente ainda, viu? Olha, gente, que lindeza. Olha. Hum, dá um cheirinho maravilhoso, Ruth. Mostra o bolo. Tá bom, tá mostrando, mãe. Eu vou partir aqui um pedacinho. Pra ver, né? Olha, gente, quem não tem cão, caça com gato, né? Deixa eu pegar aqui o prato. Vou dar um pedacinho pra Ruth experimentar e dizer o que achou. Experimenta aí, Ruth. Deixa eu pegar um pedacinho pra ver. Tá bom, mãe? Tá. Tá gostoso, gente. Eu acho que ele cozinhava mais um pouquinho, mas ele tá bom. Ele tá com um gosto, sabe de quê? Porque esse daqui é de fuba, gente. Ele não é da massa mesmo, só da massa de trigo. Ele é de fuba. Viu? O bolo de fuba, ele fica assim mesmo. Mas ele tá gostoso. Ele tá com um gosto assim de angu, sabe? Canjica. Mas tá gostoso. Viu? Tá uma delícia. Pronto. Bom apetite. E é isso aí, gente. Tá vendo? Funcionou. Né? E não precisei pedir a ninguém o forno de ninguém emprestado. Dá um joinha que não vai acabar o desse. Se inscreve no canal, comenta, compartilha, compartilha.